e salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo olha que eu tenho aqui um 80 milímetros e hoje vamos fazer o cilindro para esse 80 milímetros e sabe que geralmente tem que usar um big block né para usar esse pistão aqui mais a gente vai usar um big block e alto giro feito pelo Cauê Lemos bora para o vídeo E aí Cauê é isso mesmo você vai fazer um big block vai ser um big block baixo é baratíssimo genérico genérico então estamos aqui mas pistão que não é genérico não como vocês viram no último vídeo a gente finalizando o cabeçote cabeçote já ficou pronto ficou top e hoje a gente vai finalizar aí o cilindro mano pode ver que é um cilindro original Honda normal aqui é um cilindro em quebrado tá que eu já tinha ele não vai dar para ver mas tá vendo aqui que tá rachado aqui ó hum tá rachado na hora de prestar uma camisa lá ele trincou inteiro tá vendo trincou inteiro certo então matou o cilindro aí para não jogar fora certo como vai ter o big block genérico não é bom sair e aqui tem um pedaço de alumínio um tarugo de alumínio deixa eu pegar a medida dele ele tem 89 externo e 77 e 7 interno certo que que não vai fazer aqui não vai tornear isso aqui vai fazer ele aqui para gente poder encamizar com esse tarugo de alumínio então rapaziada só resumir um pouco aí o coelho vai encamizar com tarugo de alumínio vai soldar tudo depois vai encamizar a camisa que vai fazer a retífica para o pistão 80 mil e para 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 o vídeo mete o pau aí então o primeiro passo é o passo é fazer a fazer o copo fazer o copo fazer a camisinha aí ó começou os trabalhos só a cavaco e come e é isso aí rapaziada foi vai tornear deixar na medida certinho e vai cortar um pedaço né é eu vou cortar um pedaço eu vou deixar na altura já olha aí ó é isso aí rapaziada não vou filmar tudo aqui porque senão vai ficar um vídeo muito grande né então só você entender mais ou menos aqui ó como que vai ficar o trem tá vendo rapaziada já finalizando o taruguinho aqui ó quando tá fazendo agora aquelas quininha ó e olha aqui ó oi ó oi 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 rapaziada olha como ficou o trem mano e esse tamanho é esse tamanho mesmo que é o tamanho do cilindro ali né mostro aqui né que ficou aí para galera ele tem um 45 grau aqui ó ó tá dando o 63 e pouquinho certo e o cilindro é 62 62 por quê porque aqui ele vai derreter ali na solda Aí eu vou fundir ele Ele tem esses duas pontinhas de 45 graus aqui Que eu fiz aqui Daqui a pouco eu já vou mostrar no cilindro O porquê que tem que ter isso aqui Aí rapaziada, isso aqui já está pronto Agora vai pular Para o cilindrão, matado Vai abrir o interno dele Até Para você Até 89 Então você vai encamizar Esse alumínio e depois vai sordar ele Por cima e por baixo Eu vou abrir esse aqui rapidinho Daqui a pouco na hora que eu estiver aberto Só explicar mais uma coisa rapaziada O porquê de todo esse processo aí Porque se a gente abrir aqui para fazer encamisamento Vai estourar as aletas E vai aparecer os buracos e vai começar a minar óleo Então para quem não entende muito do assunto E está chegando agora É para isso que a gente está fazendo esse encamisamento aqui Depois a gente vai abrir ele aqui E vai mostrar porque que acontece Aí rapaziada Agora que eu vou começar Tornear o interno do cilindro Tem que ir bem na boa Porque Na hora que ele começar a furar ali Ele vai começar a tripedar bastante Vai se pular né mano Então até furar aí vai ter que arrancar bastante Então rapaziada Não vou tomar esse processo inteiro Porque vai ficar um vídeo chato e demorado Então os aqui não tem muito o que mostrar Assim que ele abrir os buracos ali Eu volto para mostrar para vocês Rapaziada ó Começou a furar aqui ó Olha lá ó Olha lá já apareceu a letra Está vendo ó Então eu vou medir aqui para vocês Qual é a medida Que fura O cilindro original Cada marca de cilindro É cada marca de cilindro Vai furar com a medida né Certo Esse daqui ó Ele furou com 79 79 furou É Então resumindo Só o pistão é 80 milímetros Né Está aqui no meu bolso aqui ó 80 milímetros Então mais a camisa Não tem como Então qual que é o processo agora Que ele vai pegar aquele taruco de alumínio E vai É encamizar ele aqui Embuchar né Fazer um embuchameiro Então qual ele vai finalizar aqui Já mostra o finalizado Aí rapaziada ó Qual ele acabou de finalizar aqui Mostrar para vocês como que ficou aqui ó Já está na medida certinho já Gigante hein Olha isso ó Grande hein Eita gota serena Olha isso Então é isso aí Agora Vamos partir para o encamizamento Agora vai voltar Agora vai Agora todo mundo vai conseguir ver O porquê que tem essas quininhas aqui Olha aí Achei que ele ia entrar prensado Ah já entra com a mão Não tem necessidade Ah entendi Achei que ele ia entrar prensado Se eu deixar ele de topo aqui certinho Na hora que eu planear Eu já vou arrancar a solda Entendeu Entendi Por isso que eu deixo aqui esses buracos aqui Porque esses buracos aqui Eles vão encher inteiro de solda Entendi Mas e aqui no cilindro aqui Não precisa fazer aqui não 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 precisa Porque só isso aqui Aí vai ficar bem É Depois Entendi Vixe mas vai ter que fazer uma solda aqui Vai ter que fazer É Vai ter que soldar aqui inteiro Vai ter que soldar aqui por dentro aqui ó Dos dois lados aqui ó Entendi E aqui ó Tem que soldar dos dois lados É pra segurar mesmo ele E soldar aqui que já tá trincado né Aham Tem que soldar aqui pra não passar Vai ficar bem segura Bem top Vai virar um big boy Então qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é solda Então Parte ou solda? Rapaziada agora Chegamos aqui na parte de solda E olha aqui ó Tá aqui O camisoto Ó Cilindrão Boniton Filé do boi Filé do boi Vale Meter marcha Mete marcha então Torre E aí Balbор Vamos lá. Ó, então fechou já o primeiro cordão de solda em cima, olha como ficou. E agora então o próximo passo já é pro trono planear, Cauê? Agora a gente tem que planear. Planear? Segura usando a parte de baixo, né? Que é a parte de baixo, entendi. Fechou, vamos lá pro trono. Agora vai tornear, rapaziada. Já tá aqui rodando, ó. Só cavar que voa agora, ó. Passo a passo de como fazer um big block caseiro. Genérico. Genérico. Big block genérico. Mas que funciona. Vamos fazer um big block genérico que funciona, ó. Ó, finalizando aqui, rapaziada, no diamante já, ó. Pra vocês verem como que vai ficar o trono. Mano, olha aqui que coisa mais linda, ó. Pode ver que já começou a dar o brilho, né? Nem parece que foi soldado, né, Cauê? É por isso das cavas, né? Então a solda, ela penetra bem lá dentro mesmo. E tem uma margem ali pra você tornear. Olha aí que coisa linda. Então, a parte de cima tá pronta. Arranca aí pra mostrar a parte de baixo pra galera como que ficou. Agora é só soldar a parte de baixo e fazer o mesmo trampo, ó. Cê é louco, hein? E, ô, ô, Cauê? E pra ter essa qualidade aqui, que ferramenta que cê usa? Rapaziada, a qualidade é o shopping do torneio. Aí, ó. Shopping do torneio, moleque. Aí, né? Aí sim. Shopping do torneio, é da China, seu shopping? É louco. E quem quiser comprar, então? Só entrar em contato com o shopping do torneio? Só chamar no zap. Aí, ó. Só chamar no zap, o zap do shopping do torneio aí, ó. Vai lá e seja feliz com a ferramenta, hein? Agora o Cauêzão vai fazer o que aqui agora, Cauê? Vou dar uma limpada aqui. Vou dar uma limpadinha aqui. E vamos pra solda de novo. Não, não vou gravar outra solda de novo, mano. Vamos mostrar pronto, já que vai ficar muito... Pode ser. Porque é só pra mostrar mais ou menos aqui pra galera. A parte de baixo que não preciso ir lá mostrar, né? Ah, e outra coisa. Você vai soldar aqui porque é um pistão tarugão, né? É, lembrando que eu tenho que encher aqui. Então faz esses trampos aí e depois... Fechou. Depois não é volta já com o cilindro pronto, mano. E pra fazer o encamizamento ali pros caras. E aí, Cauêzão? Tá pronto o cilindrão? Tá, tá pronto. Rapaz, é aquele cilindro que você soldou lá? É, eu soldei em cima e embaixo. Só não deu muito acabamento na lateral aqui, nem jateei ainda. Porque ainda falta acabamento ainda. Mas dá pra já fazer o serviço de encamizamento já. Rapaz, e ó, pode ver que encheu tudo do lado aqui, ó. É, pode ter mais área de junta, né? Embaixo também. Aí, ó. Então tem bastante área de junta. Agora o foco é... Vamos dar pro torneio. Agora a missão... Deixa o torneio trabalhar um pouco pra você ali. O pessoal vai falar aí que nós estávamos usando um Honda. Daqui a pouco apareceu um outro de outra marca. O pessoal vai falar que é marmelada. Não, a gente fez dois cilindros. Vem cá. Aí, rapaziada. A gente estava gravando, mas ao mesmo tempo fez dois cilindros, filho. Mas por que a gente tem dois cilindros? Porque tem um outro projeto... Que vai ser lançado ainda. Vai ser lançado ainda, que vai ser pistão parecido. A gente vai estar deixando tudo pronto já. É isso aí. Pra não ficar aqui o negócio de começar um projeto, parar, abandonar. E fazer tudo repetido também. Então, tipo assim, agora já vai deixar tudo pronto já. Seleciona um aí que eu vou dar pro torneio encamizar ali. Cadê a camisa? Tá livre com o torneio? Tá, vou pegar uma ali. Pega a camisa lá então no estoque pra nós. Aí, agora vamos encamizar. Ô, torneiro! Chegou pra você fazer um trampinho pra nós aí? Ó, pistãozão 80mm do Murilo Gomes. Camisa de CB300, ó. Aqui a camisa. Beleza. E aqui, já viu esse trampo aqui já, ó? A gente fez um encamizamento de... Com copo de alumínio, soldou pra não estourar a letra aí, ó. Top, né? Top. Então já já eu filmo isso aí que fazia no trem aí. Isso mesmo, vamos preparar esse filme. É isso aí. Aí, rapaziada. Aqui, a gente só abrir ali, ó. Olha ali, ó. Aqui, a camisa de CB300. Então, partiu o pão no fogo? Vamos lá. Mais uma vez no fogão da avó. Então, se você tem o fogão da sua avó, é só colocar cilindro pra esquentar no lugar das panelas, ó. Então, daqui a pouco a gente volta. Vai ficar aqui uma meia horinha, né? Já volta já pra fazer o encamizamento. Rapaziada, já passou os minutinhos. E o cilindro tá naquele modelo. E a camisa tá congelada. Então, tá com a camisa aqui. E tá bagulho gelado. Vai, Santos. Vai que tá queimando. Tá queimando. Tá doido. Você tá doido com essa gelada, moço. Tá queimando a mão. Tá queimando. Vai, Santos. Olha o oitentão do Murilo aí, ó. Ó, ó. Mete o pau, mete o pau. Pode prensar, pode prensar, Santos. Prensa aqui acima que não é que é. É pra ficar filé do boi mesmo. Vai, vai, vai. Marcha, Santos. Vai, marcha. Ele tá frio ainda. Esse não sai daí nunca mais, filho. Esse não sai nunca mais daqui, doido. Ó. Pegando já numa parte do colarinho já, rapaziada, ó. E agora a gente vai deixar aqui descansando até ele esfriar, certo? Deixar aqui com umas duas toneladas aqui. descansando e a gente depois vem fazer a parte do torneamento aí. Tá aí, retífica. Ó, o cilindrão, big block caseiro, já está no lugar. Então, só abrir agora? Agora é só abrir e mandar pra retífica. Mete marcha, então. Pau, pau na lebreia. Aí, rapaziada, ó. Começou já o processo, ó. Então, aqui vai aproximar. Deixa um quanto aqui pra chegar no brunimento aqui. A folga? É. Ah, a gente deixa botando mais ou menos uns cinco. Aí o Jão lá faz a folga lá. Certo. Então, ó, esse cilindrão aqui pode deixar com sete de folga, tá? Sete. Passar ali na outra primeiro. Aí passa na outra, depois vem pra elas daqui. Fechou, então. Então, nós vai pra Brunideira já, já. Esperar terminar aqui, nós vai pra lá. E aí, terminou o trem? Terminou. Ficou filé. Chegou bem próximo agora. Agora daqui vai pra retífica. Então, tira aí e vamos jogar pra retífica aqui, ó. Então, vai começar primeiro nessa máquina aqui. Vai começar aqui no abrasivo, né, ó. Aí você joga pro abrasivo com quanto? Pro diamante. Três. Dois. Dois, você joga pro diamante. Aí finaliza aqui no diamante, rapaziada. Olha aqui, ó. Já tá pronto aqui já. Aqui já usa um óleo próprio pra brunimento. E aqui, como é abrasivo, usa óleo diesel. Certo? Aí, ó. Colocou, cilindrão, big block caseiro, feito na autogiro. Na verdade, é o big block da autogiro. Esse ninguém tem. É só autogiro, filho. Daí é desenvolvimento do cauelemos. Vai segurando. Porque, né, faz de tudo. Só não faz chover. Nem dinheiro também, né, não faz. Porque se tiver essa máquina pra fazer dinheiro, ela não precisa trabalhar. Vai deixar aproximadamente dois pra depois daqui jogar pro pro diamante. E no diamante vai ficar com sete de folga, que é a folga que a gente vai usar no pistão da BMW aí. Tá já o vórter, então, pra nós colocar ali no diamante. Vai pôr agora o trem aí. Vou pôr aqui pra dar ver quanto fica. Vai ficar fartando. Aí, rapaziada, ó. Agora já jogou pro diamante aqui, ó. Tá vendo, ó. E o trem é pesado, hein. Aqui é puro puro diamante, filho, ó. Vai fazer a medição ali. Vai pra sete, né? Vai pra sete de folga, é. Tá com quatro, falta três, ó. Falta três pra dar a folga. Isso. É certa. Então, é isso aí. Agora vocês vão ver o acabamento que vai sair esse cilindro aqui. Daquele jeito, qualidade da Brunitec, rapaziada. Então vai estar passando aqui, ó. Brunitec e o contato pra quem quiser essa ferramenta vai estar na descrição. Fechou? Só coisa top. E se você tiver uma ferramenta dessa, você também compra com eles também o próprio óleo pra brunimento. Qualidade Honda, quer dizer, melhor que Honda aqui, né. Porque aqui nós é mais caprichoso. Olha ele trabalhando, ó. Ih, é macio, né. Não faz nem barulho isso aqui, ó. Faz nada. Essa é top, top, top mesmo, filho. E o Riva? O Riva tem uma dessa aí? Rapaz, ô Riva, você tem que comprar uma dessa aqui porque o bagulho é louco. Aí. É bom, hein. Falei pra ele. Mas o Riva... Ele falou que ia comprar, mas tinha pedido das peças. É mesmo? É. Aí, Riva, entra em contato com os caras, os caras mandam, filho. Ele falou que estava fazendo um de 80 lá, aqui, ó. É mesmo? É, falou ontem. Aí, ó. O Riva também está fazendo um 80. Essa aí, Miel do Murilo Gomes. Cude gambar. Finalizado o cilindro. Agora vai lavar e medir, conferir, ver se está tudo filezinho porque como ele está quente agora, rapaziada, Vai se ligando aqui, ó. Como ele está quente, então ele dilata. Então, se tirar uma medida agora e não é que ele esfriar, ele vai ajustar. No caso aqui, eu pedi pra deixar com sete de folga. Então, se tirar com sete de folga e lavar, ele vai voltar pra cinco. É isso? Volta dois. Então, geralmente, tem que deixar próximo aos dez de folga aqui. Aí lava. No ano que ele esfriar, ele vai estar certinho ali com sete, sete e pouquinho de folga. Que é o que eu preciso pra essa questão de BMW aí. Porque senão o Murilo vai moer. Aquele cude gambá, velho, lá. Ele vai moer tudo o negócio. Então, é isso aí, rapaziada. Então, daqui, a gente vai lá pro torno, dar o acabamento em cima e fazer aquele anelzinho de vedação pra ficar certinho com o cilindro ali, com o cabeçote. Fechou? Tá pronto? Pronto. Você tá doido. Olha isso. Rapaz, sete de folga, piré do boi. Então, agora eu vou preparar o cilindro em cima. pra próximo vídeo a gente começar a fazer o balanceamento do virabrequim, mano. Prensar o virabrequim e fazer tudo. Sete de folga? Sete de folga. Ó. Falei, rapaziada. Para fora. Top, hein, mano? Você tá doido? Nada de ovalização. Top. Cilindrinho top. Agora eu vou colocar no torno aqui e vou rebaixar aqui, ó. Porque a camisa, como a gente fez o encamizamento, ela fica passando um pouquinho aqui. Então, vou fazer aquele friso aqui. Filé. Certo? Olha que coisa top, mano. Cilindro pronto. Olha aqui, já fiz até o vinco aqui já, Pode ver, ó. Ó. Uma faquinha. Pra lá que prensar no cabeçote não vai dar vazamento, ó. Certo? Então a gente vai fazer as pré-montagens agora. Vai ter que abrir carcaça ali porque esse copo que não entra nas carcaças. Certo? Pistãozão tá aqui. Ó. Sete de folga. Olha aí que coisa linda, rapaziada. Que ficou top essa retífica aqui, hein. Olha o acabamento disso. Então, próximo vídeo a gente vai fazer a pré-montagem e fazer o balanceamento do virabrequim. A gente vai prensar o pino de 3. A gente vai colocar a biela pino 17. Então o próximo vídeo vai tá top que eu vou mostrar pra vocês fazendo o balanceamento. Quem for rápido, for ligeiro aí que gosta de assistir o vídeo vai tá tendo a oportunidade de aprender fazer um alinhamento e um balanceamento de virabrequim só olhando os vídeos grátis, hein. Beleza, rapaziada? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.